Olá pessoal, coluna Economia e Negócios direto novamente do Brasil. No último mês de março deste ano foi lançado pelo Banco do Nordeste o cartão FNE, que é o cartão do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. É um cartão que é destinado aos empresários instalados na região norte do Espírito Santo, contemplado pelas ações da Sudene, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. De acordo com o Banco do Nordeste, o cartão FNE permite financiar a compra de matéria-prima, insumos e mercadorias necessárias à constituição de estoque da sua empresa. Também tiram o direito a parcelar a aquisição de máquinas, veículos e equipamentos em até 72 meses, com a vantagem de ter bônus de adimplência de 15% se o empresário pagar as prestações do financiamento em dia. O empresário também poderá utilizar o cartão FNE para financiar o capital de giro da sua empresa. Com o cartão, será possível atingir contratações no âmbito das linhas de crédito de longo prazo. Trata-se de um meio de pagamento que irá gerar maior agilidade, segurança e transparência ao processo de crédito fornecido pelo banco. Esta é uma boa notícia para os empreendedores que precisam de crédito para impulsionar seus negócios e colocar em prática novos projetos e investimentos. Além disso, o crédito é fundamental para iniciarmos um processo de recuperação econômica em nosso país, impulsionando o desenvolvimento regional e contribuindo ainda mais para o crescimento econômico de nossa região e do nosso Brasil. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente!